TEMA, COMO DEVE SER A PREGAÇÃO DO EVANGELHO O tema principal da primeira carta de Paulo aos Coríntios é a sabedoria de Deus. E no capítulo 2 desta carta Paulo defende a integridade do Evangelho. Os cristãos de Corinto queriam o Evangelho misturado com filosofias, estavam em busca do Evangelho com mais alguma coisa. Quando na verdade o Evangelho em sua pureza e simplicidade já é o suficiente. No século XIX houve uma grande tendência a misturar o Evangelho com filosofias, com a sabedoria humana, e dessa mistura resultou no liberalismo teológico que tem destruído muitas igrejas atualmente. E mais tarde no século XX houve uma mistura do Evangelho com ideologias políticas o que resultou na teologia da libertação. Onde Leonard Boff chegou a afirmar que conversão nada mais é do que justiça social. Vemos hoje na maioria das igrejas uma tendência a buscarem experiências além da palavra de Deus. Um dos resultados disso foi o neopentecostalismo. Paulo em Corinto na capital da filosofia pregando e ensinando que Cristo crucificado é a fonte da verdadeira sabedoria tornava a sabedoria humana menos do que nada. Quero deixar uma observação que não é errado estudar as Escrituras mas o errado é depender apenas da nossa própria sabedoria e conhecimento. Primeiro ponto, Jesus Cristo crucificado é a essência do Evangelho, versículos 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo deixa bem claro a todos nós que não foi anunciar o Evangelho com a superioridade de palavras chiques, rebuscadas e de difícil entendimento, que mais servem para enfeitar a mensagem do que para fazer os ouvintes entenderem. Paulo também não foi com superioridade de sabedorias humanas para que o poder do sacrifício de Cristo não fosse anulado. Ele não era como os falsos mestres que se valiam da oratória, da sabedoria humana em seus sermões. O centro da mensagem de Paulo era a crucificação de Cristo porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Os sermões dos falsos mestres são bonitos, eloquentes bons e agradáveis para os ouvidos de todos, mas são do tipo que ninguém é edificado e raramente ocorrem convenções nestes tipos de sermões. São os pregações que ostentam linguagem técnica que a grande maioria dos crentes nem sequer conhecem, são mensagens que nem sequer falam de Cristo. Perceba que Paulo jamais pregou um Cristo luxuoso, rico, e jamais pregou que Cristo foi um grande filósofo ou mestre de filosofias. Paulo pregava o Cristo humilhado na cruz que era um escândalo para os gregos que buscavam sabedoria humana e uma vergonha para os judeus porque para os judeus pessoas crucificadas eram malditas conforme a lei de Moisés. Jesus crucificado é o centro do Evangelho, não apenas uma doutrina entre várias outras. A igreja que perdeu a essência do Cristo crucificado já perdeu a sua autoridade espiritual e já não pode ser chamada de igreja de Cristo e sim de sinagoga de Satanás. Ainda há tempo de se voltar para a essência de Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador que foi morto e ressurreto. Paulo também deixou a congregação de Corinto saber de suas fraquezas e que tinha muito temor a Deus e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Quão dificilmente os ministros da palavra de Deus demonstram ou deixam bem claro que são fracos, dependentes da graça de Cristo, a grande maioria dos ministros se acham grandes, poderosos, eloquentes e super-homens. Em contraste com Paulo que dizia irmãos eu estou aqui pela graça de Deus, em fraqueza como todos os outros cristãos verdadeiros. Paulo fazia questão de reconhecer suas fraquezas e de deixar que o poder do Espírito Santo ajudasse nelas. Paulo jamais ostentou os seus dons, e nem sua inteligência que era muito avançada. Enquanto os cristãos e ministros de Deus não reconhecerem suas fraquezas e assumirem uma postura de dependência da graça de Cristo jamais vão temer a Deus. E suas mensagens serão soberbas, frias e vazias de unção, e eles se afastarão cada vez mais do Evangelho que Jesus Cristo pregava, e quando os ministros se afastam do temor de Deus a congregação seguirá no mesmo ritmo de esfriamento espiritual. Pregação fraca gera cristãos fracos e inúteis para qualquer boa obra. O ato de reconhecermos nossas fraquezas fará com que temamos a Deus. Temor é a ter medo, sim devemos ter medo de pecar, de errar na transmissão da mensagem, de errar a letra dos hinos. Devemos nos importar como estamos oferecendo nosso culto a Deus e que tipo de pregação estamos dando para as ovelhas que não são nossas, e sim de Cristo. Reconhecer as fraquezas gera temor de Deus em nossas almas, e logo em seguida isso gera o tremor. Sim tremor diante das responsabilidades que temos diante de Deus. Os ministros do Evangelho devem se comportar sabendo que um dia estarão diante de Deus para prestar contas de tudo que eles fizeram na frente da congregação e pelas costas dela, esse é o verdadeiro tremor. O segredo não apenas da pregação de Paulo, mas do ministério de Paulo era esse, reconhecer as fraquezas, depender da graça, temer a Deus e tremer diante das responsabilidades do ministério que Deus o confiou. A alma e espírito de Paulo tremiam diante dessa glória que é anunciar o Evangelho. Que a igreja de hoje possa voltar a temer e tremer diante das Escrituras que é a boca de Deus quando é pregada fielmente para nós os cristãos. Segundo ponto, o Evangelho nasceu na eternidade e é o projeto de Deus por isso deve ser anunciado com fidelidade, versículo 6 ao 9. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo falava a sabedoria de Cristo para os crentes de Corinto, Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Os crentes ouviam a sabedoria de Jesus e não se envergonhavam do Evangelho pois o Espírito Santo revelava as profundezas de Deus. Os perfeitos aqui são os cristãos que buscavam pelo verdadeiro Evangelho e tinham maturidade espiritual para não se misturarem com os falsos mestres. A sabedoria de Paulo não era humana não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Paulo não apreendeu ela de homem algum, não foram nos livros, embora Paulo tivesse lido muitos. Nem tampouco essa sabedoria era uma filosofia. A verdadeira sabedoria vem de Deus, descendo do céu para a mente e o coração dos crentes. Paulo tinha a responsabilidade de proclamar o Evangelho pois esta é a única sabedoria verdadeira. Que a Igreja de Cristo possa voltar a proclamar Cristo. Os falsos mestres se levantarão, mas se levantam para que os verdadeiros tenham destaque. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, em Coríntios 11 e 19. A maior glória que alguém pode receber é esta pregar a palavra de Deus fielmente a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. A sabedoria que é Cristo estava oculta desde a eternidade, mas agora Cristo já havia nascido, crescido, morrido e ressurreto. Jesus é a nossa sabedoria e ela deve ser pregada com fidelidade porque estava oculta e foi revelada a nós. Nós temos essa responsabilidade. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas? Romanos 10 e 14 e 15 Muitos têm abandonado a glória de pregar a verdade. O peso dessa glória maravilhosa que gera recompensas para a eternidade tem sido trocado por mérios momentos de glórias e prazeres mundanos. Muitos abandonam por causa do dinheiro, outros pela prostituição, pela ganância entre muitos outros desejos pecaminosos. Esses que trocam a verdadeira glória de Cristo pelas glórias mundanas um dia clamarão, mas não serão ouvidos, clamarão pelas suas almas no inferno, mas será tarde demais para terem outra oportunidade? Esconderei o meu rosto deles, disse. E verei qual o fim que terão. Pois são geração perversa. Filhos infiéis. Deuteronômio 32, 20 Paulo continua a defender a sabedoria de Cristo e diz a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Por um bom lado os príncipes crucificaram ao Senhor, se isso não tivesse acontecido nós hoje não teríamos salvação alguma. Por outro lado, os príncipes não conheceram a verdade porque não quiseram e isso custou as suas almas. Pilatos poderia não ter crucificado Jesus, mas preferiu matá-lo, ele teve sua chance pois viu o próprio Deus em carne e osso. A pregação do Evangelho deve ser constante e fiel pois Deus dá a oportunidade a cada um de ser alcançado pela mensagem da cruz. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5 e 16 As igrejas precisam aproveitar as oportunidades que Deus tem dado delas mostrar infidelidade na pregação da palavra de Deus. A oportunidade é apenas nesta terra. Os benefícios desta glória são visíveis neste mundo e na vida eterna, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Novas coisas na palavra de Deus que o povo não viu ainda, não ouviu e nem passaram pelos pensamentos dos homens, novos mistérios das Escrituras serão revelados. Esta é a promessa que é feita aqui seguindo o contexto do capítulo inteiro. E na vida eterna teremos muitas surpresas inacreditáveis de tão maravilhosas que serão. Aleluia! Que a Igreja consiga ser fiel até o fim. Terceiro ponto, o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, versículos 10 ao 16. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o agora Paulo vai falar sobre a atuação do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As coisas que estão preparadas para nós como diz o versículo 9, são reveladas pelo Espírito Santo. Pois é ele quem conhece os mistérios e profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Assim como os outros não podem ler seus pensamentos, apenas você pode saber o que se passa na sua cabeça. Assim é o Espírito Santo que penetra os pensamentos de Deus. E a vontade de Deus é revelada pelo Espírito Santo aos crentes quando o Espírito Santo habita dentro deles. Quando nós nos colocamos na disposição de buscar o Espírito Santo e de sermos cheios dele, se torna comum que a vontade de Deus seja comunicada através de experiências profundas com Deus. Os crentes de Corinto deveriam buscar ser cheios do Espírito Santo e não darem ouvidos a qualquer pregador que aparecesse com qualquer tipo de ensino herege. Porque se os crentes forem cheios do Espírito Santo não haverá engano nas igrejas, pois onde tem verdadeira pregação da palavra de Deus aí está o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser sábio, é isso que Paulo quer nos dizer aqui, O Espírito Santo é quem nos ensina a ser sábios por intermédio da palavra de Deus. Os cristãos pregam e o Espírito Santo faz o trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os ministros de hoje em sua grande maioria só querem saber de ostentar seu linguajar difícil e suas expressões teológicas que de nada aproveitam. Os que são soberbos e altivos não têm comunhão com o Espírito Santo por isso se deixam ser enganados pelo diabo e adulteram suas pregações, às vezes sem nem perceber. Paulo diz que nós não recebemos o Espírito do mundo para sermos sábios segundo os nossos próprios conhecimentos, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Os homens que recebem os Espíritos do mundo que são malignos não podem conhecer o Evangelho que é dado gratuitamente a todos. Percebemos uma comercialização do Evangelho. Ora se a sabedoria de Deus é dada aos crentes pelo Espírito Santo e é gratuito para nós que desfrutados dele não seria a proclamação dele gratuita. Muitos têm vendido as suas pregações seus entre aspazinhos, suas adorações. O Evangelho puro e simples de Paulo jamais foi pregado por preço algum, porque jamais foi comprado por Paulo veio direto de Deus pelo Espírito Santo. Quando Jesus foi salvar Paulo ele não cobrou nenhum preço em dinheiro para salvar Paulo. Não venda as almas valiosas por miseráveis notas de papel, por favor igreja acorda. Paulo prossegue as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo não está condenando o uso de livros para aprender algumas coisas. Paulo está dizendo que as melhores palavras que podemos usar são as que o Espírito Santo nos revela. Pois as coisas espirituais necessitam de palavras específicas que também sejam espirituais. E ele continua explicando que as coisas espirituais são comparadas com as espirituais porque não podemos pegar nossas experiências humanas, nosso raciocínio lógico para tentar explicar Deus. Só o Espírito Santo pode explicar Deus porque o Espírito é o próprio Deus. Os livros que nós compramos e usamos são apenas uma pequena lanterna para tentar enxergar as escrituras, é um paliativo, o Espírito Santo é como o Sol que ilumina com toda a perfeição e não deixa nenhuma parte escura nas escrituras. Sem o Espírito Santo dentro de nós as escrituras se tornam apenas um livro comum, a falta de temor às escritas está totalmente associada à falta do Espírito Santo nos cristãos. Paulo aqui faz um forte alerta pois as coisas espirituais precisam ser explicadas com as palavras que o Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo não guia em quem não habita. A igreja precisa despertar, temos muita teologia nos púlpitos e pouco fervor no quarto de oração. Teologia é teoria, sem a prática da palavra a teologia se torna inútil. Muitas pregações mecânicas e sem unição do Espírito Santo. Muito palavreado acadêmico e poucas palavras dadas pelo Santo Espírito de Deus. Então Paulo ensina ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural aqui é o descrente, o ímpio aquele que não tem nem Jesus nem o Espírito Santo, para essas pessoas a sabedoria de Deus que é Jesus Cristo crucificado, é uma loucura, é aquilo que não tem nenhuma prioridade em suas vidas. Os homens incrédulos deixam o espiritual para depois, sendo que Jesus é o mais importante e o centro da nossa salvação. Por isso temos a necessidade de pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Para que os homens venham a ser quebrantados pela aplicação que o Espírito Santo faz das Escrituras nos corações dos homens. As coisas espirituais que Paulo fala e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E todo o Evangelho é as Escrituras, os incrédulos não podem crer no Evangelho porque o diabo o cegou. Só o Espírito Santo junto com a pregação fiel das Escrituras é capaz de arrancar essas escamas dos olhos dos ímpios. É necessário permanecermos fiéis até o fim para que mais almas se convertam através da exposição fiel das Escrituras no poder do Espírito. A maior estratégia de Satanás nos últimos dias é esfriar o poder do Espírito nos ministros da palavra de Deus. Sem poder do Espírito Santo é impossível que hajam grandes resultados em nossos sermões. Almas não se convertem, o povo de Deus não é edificado e os ministros caem no pecado. Mas ainda tem os remanescentes, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aqueles que são maduros espiritualmente julgam corretamente se as pregações são verdadeiras e sabem se o pregador vive o que prega. Muitas igrejas estão sendo enganadas porque lhes falta o discernimento espiritual. Isso é tão sério que Deus já previu isso e criou o dom de discernimento de espíritos conforme 1 Coríntios 12 e 10. O povo que se descrentia e está sendo enganado é porque não tem buscado discernimento espiritual tendo uma vida de santificação e de renúncias. Não buscam o dom de discernimento de espíritos e pagam um preço muito caro, pagam com a própria alma. Igreja amada busque ser espiritual e ter discernimento agora enquanto é tempo, já é chegada a hora em que será tarde demais para nós se continuarmos na negligência espiritual. Peça a Deus que repreenda esses espírito de preguiça espiritual da sua vida. Busquem pela pregação fiel das Escrituras e sejam cheios do Santo Espírito. E Paulo encerra com o último motivo pelo qual nós devemos pregar o Evangelho fielmente com responsabilidade de sermos fiéis ao texto sagrado. Por que, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nenhuma pessoa conhece a mente de Cristo se ela não tiver a revelação do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo revela aquilo que está decretado e planejado em sua mente pelo Espírito Santo e sela o conselho na mente dos homens pelo Espírito Santo quando esses dormem entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Jó 4 e 13 Nós temos acesso pelo Espírito Santo a essas revelações por isso devemos ser fiéis em pregar um Evangelho puro, simples e cheio do poder do Espírito Santo. Precisamos reavivar o povo de Deus nesses tempos trabalhosos. Mas esse avivamento só virá quando o povo se voltar para as Escrituras com fidelidade e coração quebrantado. Quando o povo se humilhar haverá cura para as feridas. Pasta de figos para as chagas. E chave para abrir as prisões do diabo. Paz do Senhor Jesus.